Eu comecei a trabalhar em casa de família com 12 anos de idade. Eu vim de uma família muito pobre, meus pais não tinham condições de pagar meus estudos. Tinha escola pública, sim, tinha, sempre teve, estudei sempre escola pública. Vim do Nordeste, me criei lá na Paraíba, sou paraibana, sou de uma cidade chamada Areia, perto de Campina Grande essa cidade. Estou aqui em São Paulo desde os 18 anos, mas já vim com a minha dentadurinha de lá. Trataram bem a senhora? Muito bem, muito bem. Ninguém judiou da senhora? Imagina, quase me carregam no colo, tanto aqui como na Vila Mariana. Falo, gente, se as pessoas soubessem o tratamento da hora assim, aquela família, o que é para nós, não escolheria outro lugar, não escolheria. Porque eu só tenho a agradecer, só gratidão, só gratidão. Gente, isso desde eu entrar aqui, até eu sair da Vila Mariana já com meus dentes. Vocês não sabem o que é. Um sonho realizado. Ai, família, quem tiver dúvida, se existe alguém que tenha dúvidas em fazer esse procedimento, façam. Façam porque é gratificante. Mudou a vida? Mudou a vida. Mudou. Como que era antes? Nossa, doutora, eu usava prótese desde os 15 anos. Eu acho que ninguém, eu sempre falei isso com meus filhos, eu acho que ninguém sofreu mais com dor de dente do que eu. Várias festinhas, vários bailinhos, que não consegui ir com dor de dente. Comprar uma roupa no final de ano, um calçado novo e não colocar, não pôr, não poder usar, porque não pude sair de casa com a boca, porque minha boca ficava trans, meu rosto se transformava. Inchava tudo, tudo era inchado no meu rosto. Teve um dos dentes que formou uma bolha, que eu ainda tenho uma cicatriz. Como eu era bem menina, era bem aqui, aí ainda tem uma cicatriz aqui. Foi de um dente que ele inchou tanto, que ele formou uma bolha, uma secreção, e aqui ele chorou, infeccionou. De tanto que eu sofri. E hoje eu me vei sorrindo, com meus dentes lindos, com só gratidão. Mas agora, vendo onde conseguiu chegar, a qualidade que tem, tem sempre uma alternativa e uma saída, né? Com certeza. E cabe no bolso de qualquer um. Não tem essa, não posso, não dá, não quero a Jesus, eu não vou conseguir. Consegue sim, tem jeito sim. Quem não conseguiu até agora, vem até aqui, com o carinho, com a atenção, com a dedicação, com o amor de cada um. Meu Deus, não existe nem dor, não existe nem sofrimento. Você, nos primeiros dias, você sorri, mas derramando lágrimas, não de dor, de gratidão. De alegria por você ter chegado ali. De alegria por você ter chegado ali.